Agora aguenta, né? Ana Moscone com o professor Miguel. E mudando de assunto, a gente podia fazer alguma coisa, né? Sei lá, tomar um sorvete, pra gente se conhecer melhor, talvez. Sair desse negócio profissional aqui. Nada de mais. Vamos com calma, né? Inclusive, eu encomendei uma câmera. Ela tá pra chegar. Ah, voltou! Se alguém não ouviu o correio aí... Ah, sim. Opa! Olha, aqui vem que chegou. A câmera, será? Vocês sabem que acabou nossa paz agora, né? Nossa, eu não quero nem... Olha aí. Vídeo atrás. Gente, a nossa paz já acabou desde que o palhaço tá na cidade. Não sei se vocês... Ah, agora duplicou. É, agora vai ser o palhaço e o Pedro gravando palhaço. Palhaço doido. Não tô lembrando que ficar aparecendo no canal, assim, vocês lembram dele. Fala com ele, então. Fala, eu não quero. Não, você pode desligar? Não liga. Não, ele vai filmar de mesmo jeito. Ele vai falar assim, tá. Ele vai filmar você falando que ele não quer, tipo assim... Porque você não quer aparecer no canal? É, tipo isso. Estou ouvindo meu nome. Ó, 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 ó. Quebra? Ó, ó, ó. No! Ó, caiu. Podia cair com a câmera da morte. Novinha em folha. Na verdade é novinha, ela é semi-usada, mas perfeita, pronta pra uso. Ai, meu Deus, agora aguento. Dinheiro pra casa nova ou até? Imagina, eu sou o que mais pago aqui, né? É, todo mundo paga igual. Mas eu sou o que pago antes. Aham, então. Vamos ver esse mês, né? Deus tá vendo. Ah, é, vamos ver esse mês você comprou a câmera. Comprei a câmera, exatamente. Mas pra eu comprar é porque eu tinha dinheiro de sobra. Aham. E é semi-usada. Mas a gente comprou a própria câmera dele? A câmera dele? Nossa, roubaram, colocaram pra vender. E você compra de volta. Imagina. De qualquer forma, essa câmera é minha agora. Vou voltar a fazer vídeos. Tive sorte, porque normalmente demora 20 a 30 dias, a minha demora só 10. Ai, que merda. E você vai ter sorte se essa câmera não sumir de novo. Por que ela vai subir? Porque eu posso desaparecer agora. Coitada, eu sumo com você. Ah, roubo. Nossa, ele é um palhaço. É, falando em palhaço, eu vou poder fazer vídeos disso. Ah, meu, tá brincando com coisa séria. É. Não é. Eu sei que é séria. Não é. Só que a galera não tá duvidando que é verdade. Eu filma. Por outro lado... Eu filma, eu tenho problema. Verdade. Ah, ah, ah. Por outro lado pode dar na cara deles. É, então... É verdade. Gente, vocês estão querendo falar que o palhaço é 20 de novo? Não, não vai. Não, mas... Então pronto. É. Tira o Thaís da cabeça. É, tá doido. Parece que tá esperando o palhaço. Ó, já vou fazer uma aqui. Não fiz. Não, eu tenho que cortar pra dona dela. Ele vai entrar na cadeira. Ele vai vir buscar uma deles. Rapidinho. Não aparece não. Tira pra lá. Um, dois, três e... Mais chato de mim. Galera, olha só quem voltou. Eu! Eu voltei, gente. Eu voltei. Eu sei que eu tava sumido, mas é porque... É, tinham roubado a minha câmera. Sim, a gente vive num mundo que... Enfim, não dá pra ficar, né? E vocês estão ouvindo uma pessoa chata do meu lado? É óbvio que é ela, né? Virgínia. Eu já falei que ela quer aparecer. Dá pra você falar? Que dane-se, eu não ligo pra você. Enfim, tô aqui com a Virgínia. Joãozão tá ali também. Ana Moscone e Letícia Azevedo, né? Ih, galera. Agora eu voltei. E eu voltei agora é pra ficar. Nossa, frase de... Perfeito. Não vai cortar alguém, não? O quê? Nossa frase de efeito? Não, não vou. Enfim, só tô fazendo esse vídeo aqui pra lembrar vocês que eu lembro de vocês. E eu vou postar vários vídeos pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês e já já eu volto pra mais vídeos pra vocês, tá bom? Nossa, você falou vocês mil vezes. Sabe o que eu falei vocês mil vezes? Porque vocês são muito chatos. Ah, eu sei. Vocês não querem aparecer. Você não é não, só. Se vocês querem aparecer no vídeo. Fica aí. Quem quer ficar conhecido a vocês. Vocês. Vocês são vocês. Tá bom, velho. Só que eu achato. Eu tô tentando fazer esse vídeo ficar legal. Vocês ficam deixando chatos. Vocês vão ficar aí pra fora, vai chover. Vocês vão entrar. Vocês estão entrando. Ah, você tá chegando. Ó, ó. Ah, gente. Nossa, você é mais chato. Você vai trancar ela? Fala por que você é mais chato na minha cara. Você é mais chato do mundo. Por quê? Entra. Por quê? Porque você infecta. Todo mundo diz, olha, você acha que você tá aberto, é tadinho, né? Porque você é que infecta tudo. Ah, deixa eu sentar aí. Pesado isso, não é? Não, espécie. Esse é o sofá da coceira, mano. É, tá na hora de alguém lavar, eu acho. É, vamos lá. Vocês estão sentados aí. Quem que vai sentando? Vocês? Hum. Tá. Tá na linha aí. Ai, nossa, mas... Tudo é coceira, né? Tá aí, hein. Deixa eu fazer o quê agora? Tchau, tchau, tchau. O Spotify foi aqui, velho. Gente, foi aqui? Tem certeza que você acha que foi lá fora, velho. Foi lá fora. Não, tem certeza que foi aqui. Fecha o janela. Não, de novo, não, 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 não. Tem certeza absoluta. Não, 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 não. Não, eu tô pensando nisso. Ai, meu Deus, eu tenho certeza. Não, 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 não. Prova de forma. Segura a porta. Que que é isso? Ofere pulsado, givenada, Juanda. Que que é isso pareceателя, Juana. Mentira. Segura, segura todo mundo. Segura. Tem Rapidinho. Estou segurando. Será que eu perco? Pra quebra a porta. Segura, segura. Vai pra quebra a porta. É brincadeira, bate mal o pouso. Embora. Segura! Segura! Segura janela! Vai para o quarto! Vai, vai, vai! Segura aqui! Segura janela! Segura janela! Calma! 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 A hora Se ele entrar, eu vou abrir A gente pega ele de vez É um contra dois! Se ele tiver um contato É um contra dois A gente se esconde aqui atrás da porta Vai! 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 O que é isso? O que é isso, gente? Ai meu Deus! 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 Meu Deus! Meu Deus! Gente, mas segura ele! Vai se ele acorda! Acho que ele bate a tua cabeça no chão! Eu não sei! Meu Deus! Ele tá uma círita na mão! A gente matou o palhaço! Mentira! Você não matou o palhaço! Ai meu Deus! O palhaço! Ai meu Deus! Ele desmaiou! Ele desmaiou! Ele desmaiou! Ele desmaiou! Ele desmaiou! O que a gente vai fazer? Pera! Antes a gente precisa saber... A gente precisa saber quem é! Antes de entregar pra polícia! Vai! Vai gente! Que eu tô com medo de ele acordar! Eu tô com medo de ele acordar! Eu não sei o que eu não faço! Vai! Juro! Ai meu Deus! O palhaço tá aqui, gente! E tira a máscara, não é? Tira! Tira, gente! Vê quem é! Ai meu Deus do céu! Não! Porque eu tô na dúvida! Que dúvida! Que dúvida! Faz isso aí que eu ia gravar! Não! Você gravou? Esse cara não! Então grava! Grava! Tirar a máscara! Esse cara... Ele é psicopata! Se ele souber que a gente sabe o rosto dele... Aí a gente já... Vamos! Polícia! Tá então! Tira a máscara! E se prender ele? Até a polícia! Ai meu Deus! Gente! Ele pode acordar! Vai gente! Pensa aí! Se a gente... Tá! Eu vou tirar a máscara! Vou tirar a máscara! Ai meu Deus! Tô segurando! Não! E gravando! Que barulho foi esse? A gente ia escutar! Acho que ela tinha feito! É! Tá bom! Nossa amiga! Tô achando que ela perdeu! Porque ela tava tipo... Parece que a gente tava vendo! O que é esse da minha gente? E gravando! Que barulho foi esse? Tá lindo ali! Ai meu Deus! Bravo, bravo, bravo.